Deixa eu te fazer uma pergunta de abelhudo aqui, porque eu tô vendo, o Danilo tava tocando a música... Ele roubou a partitura aqui, ó, do Danilo. Só que tá escrito Filho Meu. Você mudou o nome da música? Não, o nome da música é Cartilha. Aqui, ó. Só que o meu produtor, o prateado, o pai desse senhor, queria que o nome da música fosse Filho Meu. Mas eu acho que Cartilha tem mais a ver com essa coisa do filho entender os mandamentos de uma família, como funcionam as regras de uma família, e ser o que ele quiser. O prateado que me perdoe, mas eu gostei mais... Gostou do Cartilha também? Aí, tá vendo? Ganhei essa aí. Peraí, peraí, acho que eu vou levar essa aqui pra casa. Quanto vai valer essa partitura? Tem um tempo, hein, se Deus quiser. Vai valer sim, porque é uma música... Eu acho que ela já alcançou o que eu queria, que é passar a mensagem pro meu filho, pra minha família, pros meus familiares. E aí as pessoas têm passado isso pros seus filhos, né? Têm abraçado essa coisa e cantado pros seus filhos. O Diogo Nogueira já tá doido pra gravar, me pediu autorização pra cantar pro filho dele. E acho que isso aqui é o mais bacana. Eu acho que isso aqui é o mais legal. A Cartilha é pra todo mundo mesmo. É de um pai querendo mostrar um pouquinho do que viveu, do que tá vivendo, pro filho. E um dos seus primeiros trabalhos foi esse Bamba de Berço. É, eu tive no grupo. Já é reconhecendo que você tem uma tradição, tem uma história, você já traz uma herança junto com você. Eu falo Bamba de Berço porque eu nasci no meio de sambistas. Eu cresci vendo o Almir lá em casa, o Aragão, o Zeca, o Fundo de Quintal, sabe? Meu padrinho, assim, Marques, compondo. Então, eu acabei me tornando um Bamba, um aprendiz, né? Dos mestres, desde sempre. O samba da minha família, desde quando eu me entendo por gente, tem samba na minha casa, tem alguém compondo, alguém criando alguma coisa. Você também compõe samba em enredo. Qual é a diferença entre compor um pagode e um samba em enredo no trabalho de composição? O quanto o tema é encomendado e a obrigação de fazer dentro daquele roteiro? O samba em enredo tem um roteiro, uma história a ser contada, que muitas vezes também o compositor pode criar em cima. Nos meus melhores sambas, eu não segui muito a história. Eu pego o sentido que o carnavalisco faça uma síntese da sinopse e aí sigo. No núcleo carnavalisco, às vezes, que é data, que é alguma coisa mais específica, fica uma coisa mais robótica. Mas o samba em enredo é isso. Você tem um caminho ali a seguir. Você pode criar, mas em cima de um... Entender que a escola tem que desfilar... Tipo o samba em enredo da Revolução Francesa. É um francesa, 1789. E aí vai. Nove ainda é... E quatro para rimar? Não, eu nunca coloquei data. Eu nunca coloquei data nos meus sambas. Eu nunca coloquei data. Mas tem alguns que já colocaram. Imperatriz falou com dia 22 de abril, quando ele avistou assim, cantou. E alguns compositores usam. Eu prefiro não ser tão detalhista e poetizar um pouco mais. E tem dado certo. O que você admira numa composição alheia? Um outro compositor fez uma música. Quais são as metáforas ou as poesias ou as letras que você olhou e falou Nossa, esse cara é genial. Tem música maravilhosa. Tem vários geniais. Eu acho que quando o compositor consegue ter o poder de síntese, às vezes, em uma frase, ele dá vários sentidos, usar o duplo sentido. Meu pai tem um samba... Se você me der a mão, pode dar pé. Então, usar sempre o duplo sentido, eu acho que é uma coisa bem interessante. Ou quando você pega uma coisa supermoderna que está acontecendo, tipo, WhatsAppiei, WhatsAppiei para ela e ela nem rastega para mim. Eu acho que é isso. Eu acho que o sambista tem o dever de ser o cronista da sociedade. De se manter atual e de falar sobre tudo o que... De se manter atual, de falar das coisas que estão acontecendo, desacelerando alguns processos. WhatsAppiei, WhatsAppiei para ela. Não sei. Ela nem hashtag para mim. Ela nem hashtag para mim. Eu acho incrível. O meu filho era pequeno, eu fui mostrar Chico Buarque para ele e ele falou, não estou gostando, mãe. Eu falei, você fica quieto e ouve, e respeita um cara que fez uma música e escreveu, botou paralelepípedo na letra. É verdade. Ele aprendeu a gostar depois, claro, mas era muito pequeno, eu já estava enfiando Chico Buarque. Mas, assim, eu fico encantada de ver como alguém consegue criar algumas coisas. Djavan é outro, que eu falo, uau, de onde ele tirou isso? Como ele enfiou isso aqui? Eu acho maravilhoso. O Djavan tem o poder da minha filha ser fã de ouvir chorar. E aí a minha avó também é fã do Djavan. Então ele vai pegando todas as gerações com as músicas. Mas quando o cara é bom, a música se torna perene, ela atravessa as gerações. A sua filha de seis anos gosta de Djavan. Muito, conhece muitas coisas de Djavan, eu coloco ela para ouvir. Esse disco novo mesmo do Djavan, o Vesúvio, ele fala, retrata vários problemas sociais do nosso Brasil, com toda a inteligência e delicadeza dele. Ele que também é um sambista, mas ele é de todos os gêneros. Ele tem essa preocupação de ser um cronista social. Porque eu acho que tem esse jogo que é o seguinte, a pessoa tem que se manter atualizada, tem que ser um cronista, mas ao mesmo tempo fazer com que isso dure ao longo do tempo, com que a obra dure ao longo do tempo, com aquela verdade que era legal num tempo, passa a ser legal também no futuro. E que marque, assim como o Donga marcou a existência do telefone, o chefe da polícia pelo telefone, aí você marca que ali foi quando no Brasil passou a ter aquele aparelho de telefone em casa. Eu achei isso bem bacana. E depois vai passando pelo celular, mandei uma mensagem para ela, isso vai marcando os momentos que a sociedade vai vivendo. Nossa, dá para fazer uma peça de teatro? Não, eu tenho isso, assim, esse sonho. Fazer uma linha do tempo com o samba. Com o samba. Essas coisas viram tanta referência. Como a sociedade foi mudando e o samba foi retratando ela. Quando a internet começou a chegar ao Brasil, o Gil lançou uma música que ele usava pelo telefone como base para essa música. Fazer mais home page. Exatamente. Vira referência. Vira referência, sim. Eu fui a um show do Ney Mato Grosso que ele cantava Ela me trocara por um Blackberry. Sim. Eu adorei. Pô, eu peço numa peça realmente a sociedade se modificando e a trilha sendo o samba. Porque, realmente, assim como passou a ser a voz da favela, o morro não tem vez, o que ele fez já foi... Hoje a voz da favela não é o funk? Ou o rap? Também. É também. Também. Mas o samba também, né? A gente tem o... Entendo esse mundo complexo Favela é minha raiz Sem rumo, sem tiro, sem nexo Ainda feliz, muito feliz Nem toda maldade humana Está em quem porta um fuzil Tem gente de terno e gravata Matando o Brasil Além do Cruz também Então, o samba, como ele é oriundo Das comunidades Ele realmente tem esse dever De estar alertando os problemas Exaltando o que é bom, né? Meu nome é a favela É do povo do gueto A minha raiz Becos e vielas Eu acho que o Samba é o cronista Principal do país E a voz da comunidade Você assiste televisão? Você assiste seriados? Você acompanha algumas séries? Eu não tenho muito tempo Assim, hoje em dia Eu adoro A agenda dele Eu vi a agenda dele É impressionante a tua agenda de show A culpa é da Lilian Dumont Eu acho que vem do meu show Eu estou cansada Eu tenho mais show que dia Tem mês Eu vi a sua agenda Eu falei, como é possível? Não para Tem mês que tem mais show que dia É verdade Isso é muito bom Deus que abençoe Graças a Deus Com esse momento complicado Que o país vive O Samba passando por uma reestruturação Eu estou conseguindo viver Da minha arte Que tipo de reestruturação O Samba está passando? Ah, uma reformulação Vieram aquele movimento do cacique Muito pesado Com o Aragão Zeca Meu pai Bete Alcione Fundo de Quintal E aí Eles estão envelhecendo Muitos já se foram O Miguel Neto Nelci E aí vem surgindo Filhos desses Sambistas Ou Sambistas Que não tem Pais Sambistas Mas que estão Tentando criar um novo movimento Vamos de música Vamos cantar Vamos, bora, bora Vamos de música para ser rápido Que a gente já está terminando Está terminando já Daqui a pouco tem outro poeta A gente vai falar daqui a pouco O Fabrício Carpinejar Mas então a gente se despede Do Arlindinho Do Danilo Com qual? Um aprendiz Meu primeiro Samba feito Primeiro Samba gravado Lindo, vamos lá Pra quem dá uma volta por cima na vida Mas eu vou dar a volta por cima A dor muitas vezes ensina Vai meu Samba pra ela dizer Que eu sou bom aprendiz E ainda posso ser muito feliz E ainda posso ser muito feliz Mas eu vou dar a volta por cima A dor, a dor muitas vezes ensina Vai meu Samba pra ela dizer Que eu sou bom aprendiz E ainda posso ser muito feliz A gente volta com o Fabrício Carpinejar Que eu sou bom aprendiz A gente vai ter a volta por cima na vida A gente vai ter a volta por cima na vida E a gente vai ter a volta A gente vai ter a volta por cima na vida